Música As comissões do Cúmprase e de Cultura da LERJ se reuniram de forma virtual com representantes do setor cultural do Estado para debater uma proposta de lei que estabelece critérios para análise de processos de prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos estaduais. A proposta é do deputado Carlos Mink e tem o objetivo de simplificar e acelerar auditorias financeiras desses projetos. Atualmente, todos os projetos precisam ser analisados integralmente pela Secretaria de Cultura. Representantes do setor sugeriram métodos para análise dos projetos no Estado, como, por exemplo, o uso mais dinâmico do sistema chamado SALIC, que é utilizado no Ministério de Cultura e permite o envio e o acompanhamento de propostas culturais de forma digital. A intenção é que sejam publicadas notas fiscais de fornecedores que serão utilizados no projeto, facilitando o sistema que já existe no Estado. Você recebe R$ 300 mil e a sua produção são de compras de R$ 10, R$ 30, você tem mil documentos e mil coisas para preencher de forma, digitando num formulário, tirar esses formulários todos. Já existe um sistema que é um avanço da SESEC, desse sistema. Subir a nota, na medida que você sobe, como a Fernanda estava explicando, a nota fiscal, a nota está lá. Quando você vai fazer a execução financeira via sistema, você é obrigado a cadastrar o fornecedor, o seu prestador de serviços. Quando você coloca o CNPJ no prestador de serviços, ele linka com os dados da Receita Federal e o próprio sistema te diz se aquele fornecedor está ativo, se ele está regular, se ele não está. E poderia ser uma experiência bem interessante para a prestação de conta, essa questão da transparência, né, Jorge Eduardo? Porque facilita para o proponente, o proponente muitas vezes não tem esse conhecimento de pesquisar se o fornecedor dele, se o prestador de serviços dele está ativo, se aquele CNPJ está ativo. O presidente da Comissão do Cumpra-se da ALERJ, deputado Carlos Mink, explicou que o projeto de lei quer basear as análises no método utilizado pela Receita Federal para o Imposto de Renda e pela Agência Nacional do Cinema, a ANSINE. A ideia é que sejam realizados sorteios públicos periódicos e que 5% do número total dos projetos culturais financiados passem pela avaliação orçamentária e processual. As pessoas que receberam um recurso para fazer qualquer tipo de atividade cultural têm que, em primeiro lugar, demonstrar que a atividade aconteceu, né? Que o teatro, a música, a dança, a exposição de artes clássicas, o livro, o que for, de fato, aconteceu. E dá os dados gerais. A partir daí, nós vamos ter um sistema de pente fino, como é da Receita Federal, como é da ANSINE, e aí, por sorteio, você vai lá, e aí, sim, é malha fina, pega tudo, tchim-tchim por tchim-tchim. Eu acho que isso vai ser uma benção para a Secretaria Estadual e também para os produtores. O chefe do setor jurídico da Secretaria de Cultura do Estado disse que, apesar do órgão já ter implantado um sistema virtual para facilitar o registro de projetos, ele apoia a proposta apresentada pela LERJ, já que vai contribuir para acelerar as análises. A gente já implementou a prestação de contas digital. Ela é feita dentro do sistema do Desenvolve Cultura, o que facilitou muito para a gente isso. Então, o Desenvolve Cultura hoje recebe tanto a proposição do projeto quanto a prestação de contas. Todo o processo é feito dentro do mesmo sistema, o que facilitou muito esse andamento. E o que não exclui, necessariamente, o projeto de lei. Eles são complementares, eles conversam muito bem, porque vai estar tudo no sistema, e aí, para fazer até esse sorteio, essa pescagem, seria totalmente viável. O subsecretário de Controle da Receita e Políticas de Cidadania do Tribunal de Contas do Estado, Jorge Eduardo Salgado Salles, sugeriu incluir no texto uma forma de garantir a transparência pública dos projetos apresentados. Se todos os prestadores disponibilizassem, em um formato simples, uma listagem de todas as notas fiscais de serviços eletrônicos, e todas as notas fiscais eletrônicas, a prestação de contas estaria feita no sentido financeiro, do gasto, esse que se quer evitar nesse momento, que é o mais trabalhoso. E é impossível de que a Secretaria, ou o Controle Interno, ou o Tribunal de Contas, analise projeto a projeto. É impossível. Mas a sociedade analisa. O presidente da Comissão de Cultura da Alerje, o deputado Eliomar Coelho, falou da importância de escutar os representantes do setor cultural para aperfeiçoar o projeto de lei que será votado na Alerje. Nós vamos ouvir que a prestação de contas das atividades na área da política pública da cultura no estado do Rio de Janeiro, isso daí é o que interessa para todos.